É isso mesmo, beleza e simpatia não é pra qualquer um, é ou não é? Com certeza, se esse é o primeiro ano do pré-carnavalesco de Jaboatão, esse realmente é um ótimo ano pra tudo, e tá tudo bem, se você que tá em casa, venha, venha se divertir que tá ótimo, tudo de bom, veja o recado comigo e ele, tá ótimo! No 3, a gente tem que gritar razão, tá certo pra câmera? Muito obrigado, que venham todos os anos, todos sempre! No 3, a gente tem que gritar razão, no 3! 1, 2, 3, ação!